E olha só quem está de volta, veio até de franjinha aqui pra falar com vocês Sejam bem-vindas de volta, minhas lindas O último vídeo que eu gravei e postei aqui no canal foi em maio, se eu não me engano Foi um vídeo de favoritos e eu contei nesse vídeo que eu iria ficar fora do ar por um tempo indeterminado Por conta de a rotina que está bem complicada, apesar de estarmos de quarentena E também porque eu tinha me inscrito em um concurso público aqui na minha cidade Então eu iria tirar esse tempinho pra estudar Porém, os dias foram passando, a quarentena foi passando Essa quarentena se prolonga cada vez mais, apesar de algumas coisas estarem voltando ao normal E acontece que assim, eu acho que o meu concurso não vai acontecer esse ano, né gente Já está esse embate aí pra voltar às aulas, imagine ter... até o Enem foi adiado, né Então imagine também ter concurso, né Porque querendo ou não vai ser uma sala cheia de pessoas ali fazendo prova Então vai ter uma aglomeraçãozinha Então de fato eu não sei quanto que vai acontecer esse concurso, tá Então dei um tempinho assim nos estudos E resolvi voltar com o canal, gente Porque apesar de algumas coisas estarem voltando ao normal Normal, entre aspas, né Não dá pra voltar ao normal mesmo tempo Porque a gente tem que ficar de máscara E eu já estou ficando com ódio de andar de máscara Isso não quer dizer que eu infrige as leis, tá gente Que eu não vou... que eu vou pros locais públicos sem máscara Eu uso, eu acato as leis Mas que enche o saco E eu não vejo a hora de sair uma vacina Contra essa maldita doença Pra eu poder deixar de usar máscara e ser livre de novo Poder andar na rua tranquilamente Entre aspas também, né Porque nunca se dá pra andar na rua tranquilamente Aqui é Brasil Mas eu digo assim Um pouco mais agradável do que ter que ficar com uma coisa sufocando na sua cara Não vejo a hora Então resolvi postar vídeos de novo, tá gente Não sei se vai ter alguém que vai me assistir Se eu vou falar com as paredes de novo Mas cá estou eu pra mostrar pra vocês Os meus produtinhos favoritos de skincare e cabelos Porque é maquiagem Vocês vão ser obrigada a assistir o próximo vídeo Que vai sair na quinta-feira Que aí vocês vão saber quais as makes que eu andei testando por aqui E eu já adianto que não é muita coisa, tá gente Justamente por conta dessa pandemia Por conta da máscara Máscara e maquiagem não se combinam Eu vou explicar pra vocês no próximo vídeo Então fiquem atentas É que quinta-feira vai ao ar Então já vou falar de uma coisa aqui Que não é cabelo E não é produto de skincare É unha Eu preciso falar dessas unhas aqui Apesar de estar testando elas agora, tá gente Porque era pra eu ter colocado no primeiro vídeo Mas eu acabei esquecendo Então assim que eu terminei de gravar o vídeo da maquiagem Eu fui lá e colei essas unhas Essas unhas aqui que eu comprei são da marca Rica Que é da linha Meu Nude Rica Hashtag Meu Nude Rica E são unhas auto adesivas, tá Aqui não fala Aqui é modelo quadrado curto Mas eu não achei o modelo dela assim tão curto não, viu As da Kiss New York quando fala que é curto É um pouquinho mais curto Esse aqui eu tô achando um pouquinho maior E ele veio com 24 unhas Assim, do que eu já tava acostumada a pagar Nas unhas da Kiss New York Eu pagava ali pra volta da faixa de 25 a 30 reais Esse aqui da Rica eu paguei 20,50 O preço tá até aqui, ó Que é da perfumaria que eu comprei aqui na minha cidade E o preço me chamou a atenção, né Eu falei, ah, a Rica é uma marca conhecida Então eu vou comprar pra testar Só que é o seguinte, gente Ele veio com 24 unhas Os tamanhos é ok Mas teve um tamanho aqui que eu achei bem bizarro Essa daqui, ó Eu achei que ia dar certo no meu dedão Mas cobriu muito o meu dedão Então ia ficar completamente estranho Não ia ficar proporcional do jeito que essa daqui ficou Tudo bem que aqui eles vêm com vários modelos Justamente pra atender uma grande parte aí Da população, né Das mulheres principalmente A cor é bem bonita Faz parte aí desse meu nude Que é um marrom escuro Na época eu até achei que era preto Mas na verdade é um marrom bem escuro Não sei se tá transparecendo aí pra vocês na câmera Só que assim Eu tive muita Sério, gente Muita, muita dificuldade Pra tirar a película Que fica por cima do grude Por cima da cola Que é uma cola em gel Que você vai lá e cola a unha Olha aqui Eu vou mostrar pra vocês, ó Tá vendo que A abinha não tá mais aqui Foi porque eu tentei puxar Eu não tava sem nenhuma unha Porque a primeira unha que eu fui colar Realmente foi a do dedão E eu não tava conseguindo tirar, gente É como se o papel tivesse se grudado Junto com a cola Então eu tive que pegar uma pinça, gente A minha pinça aqui, ó Até pra vocês verem que ela tá com Um resquício aqui de cola Vamos ver se a câmera consegue Focar aí pra vocês, ó Tá vendo, ó Esse pedacinho aqui, ó É cola dessa unha Teve umas duas, um, três unhas aqui Que eu não consegui colar Porque é muito difícil tirar o adesivo, gente E isso no Ducks New York Eu já posso falar que é mil vezes melhor É muito prático O papel sai assim Sem tirar a cola Sem se fundir junto com a cola E beleza Assim Ficou bem bonita Elas grudaram Por enquanto eu tô sentindo elas bem firmes Nas minhas unhas Não tô sentindo elas molenga Agora Diz aqui a marca Se eu achar a caixinha Achei a caixinha aqui Que dura até uma semana Hoje eu tô gravando pra vocês segunda-feira E tá aparecendo aí pra vocês terça, né Então Daqui a uma semana eu conto pra vocês Se realmente vale a pena Mas assim A parte do adesivo eu já não gostei muito Porque eu já perdi aqui Três unhas Que eu poderia aproveitar Na próxima vez que fosse colocar E eu não vou conseguir aproveitar Porque saiu junto com a cola Então eu acho que isso aqui A rica tem que dar uma melhorada Por enquanto o produto parece bom Porém Caiu um pouco na qualidade Dessa questão de tirar O adesivo Alguns foram fáceis Mas outros Queriam sair junto com a cola Outro produtinho Que eu gostei bastante Só que eu fiquei com raiva Porque aí depois já se tornou Obrigatório o uso da máscara Tanto na rua Quanto nos estabelecimentos É esse Morango Fresa Shine Da Nivea, gente Eu já tive hidratante labial Da Nivea Azuzinho Que eu amava Sumiu Dois anos depois eu achei Só que o negócio já tava podre E eu juro que eu procurei Tudo quanto é bolsa Tudo quanto é lugar E eu não achei Tipo assim Sabe aquela coisa Quando você não tá esperando E de repente você acha Pois é Eu achei Mas ele já tava podre Não tinha condições de usar E eu vejo muitas pessoas Fazendo propaganda dos lip balms Com cor da Nivea E eu tava no Carrefour Nesse dia E só tinha esse aqui De morango Na verdade eu queria O de Amora Que falo muito Do Amora Shine Mas acabei levando Esse de morango E eu gostei bastante Ele dá uma corzinha Nos lábios E fora o cheirinho De morango Super gostoso Dá vontade de comer E deixa os lábios Bem hidratados Hidratantes labiais Da Nivea São super powers Gente Vale muito a pena E eles custam ali Por volta de 12, 15 reais Foi isso que eu paguei nele Só que infelizmente Não deu pra Assim Dá pra usar ele Super de boa em casa Eu acabo usando ele em casa Porque esses dias Até minha boca Tava muito ressecada E ele salvou minha boca Mas assim Pra usar como maquiagem De bonita Pra deixar aquela coisa Assim bem coradinha Ele também fica muito bonito Se usado Em conjunto com o lip tint Porque aí fica aquele efeito Mais natural ainda Mas infelizmente Veio a obrigatoriedade Da máscara E dá certo Usar o labial com máscara Agora eu vou mostrar Três produtinhos De skincare Que eu gostei bastante Já posso adiantar Durante a pandemia Gente Que ainda a gente Tá na pandemia Mas assim Nas primeiras Nas primeiras semanas Nas primeiras semanas Assim Nos primeiros Meses Eu senti Que a minha pele Começou a ficar muito oleosa Não sei porquê Até vi um estudo Relacionado Que Grande parte Sim das mulheres Sentiram realmente Uma produção maior De oleosidade E também O surgimento De acne E eles explicaram Que por conta Da mudança De rotina E também Por a gente Estar passando Por um momento De incerteza Então a gente Acaba ficando Muito ansioso A gente Acaba descontando Na alimentação Também Por não ter Muito o que fazer Gente Principalmente Principalmente no começo Foi horrível Um você via TV Ou você jogava Ou você lia um livro Ou você ficava no celular Ou você comia Então muita coisa Da nossa rotina Mudou drasticamente A minha mudou Gente E assim Fazia muito tempo Que eu não sentia Minha pele muito oleosa Sabe Graças a Deus Não deu espinha Mas eu comecei a sentir Ela oleosa Tava sentindo Que os produtos Que eu tava usando Não tava dando muito conta Então eu resolvi comprar Também tava no Carrefour Tá gente Não deu pra fazer Muitas escolhas Assim de produtos Porque como eu já tava Meio restrito Essa coisa de sair De ficar em casa Então onde eu tava Se tinha esse produto Eu levava E falava Se Deus quiser Tomara que seja bom Eu comprei Esse sabonete aqui Da Protex Gente Eles lançaram Uma linha facial Agora de sabonetes E esse aqui É o Oil Control Ele tem Umas leves Partículas Umas leves esferas Assim Partículas Esfoliantes Mas são bem Micro mesmo Não considero Ele um sabonete Esfoliante Tanto que você Mal percebe Assim Você tem que olhar Muito bem Na embalagem Pra perceber Que tem umas Micro partículas Tem esse Também Que é pra quem Tem acne Também Mas como meu problema Era só oleosidade Então eu resolvi Comprar o Oil Control Que era só pra controlar Mas porque se você Comprar o de espinha Ia dar um efeito Rebote no meu rosto E não era isso Que eu queria E ele é muito Bom Viu Gente Eu gostei Bastante Paguei Acho que 17 reais Nesse Não Foi 23 reais É uma faixa De preço Ok E deu muito Certo Eu comecei a sentir Já de novo A minha oleosidade Do meu rosto Mais controlada Nesse último ano De 2019 Eu já tava considerando Minha pele de normal A mista Só que nessa pandemia Eu já tava começando A sentir ela um pouquinho Mais oleosa Não é um sabonete Que eu uso todo dia É um sabonete Que eu uso realmente Quando eu sinto Que o meu rosto Tá um pouquinho Mais oleoso Vem pra tirar Aquele resíduo Assim De maquiagem Você passa O cliancióio Quando eu quero Fazer uma Uma dupla limpeza Eu venho com o cliancióio Cliancióio Tá difícil Hoje de sair as palavras Aí depois Eu venho com ele Porque ele termina De fazer Uma limpeza Mais profunda É um sabonete Também que rende Bastante Então eu super Aprovo Tá Quem tem pele oleosa Vai a dica De um Sabonete Baratinho E bem acessível Que você vai encontrar Em qualquer lugar Farmácias E supermercados Outro produtinho Que eu resolvi investir Mais um produtinho Asiático Que eu tive que me render Gente Que é o protetor solar Gente Assim Tá bombando muito O skin care Que vem assim Lá do Tá me dando branco Hoje gente Ah Os produtos asiáticos Então eu resolvi investir No protetor solar Perfect Milk Da Biore Eu já tenho O Cleanse Balm Que é tipo Um cleanse oil Mas ele é Tipo um bálsamo Alguma coisa assim Um serum Na verdade ele é um serum Um cleanse em serum Que eu gosto bastante Pra retirar minha maquiagem Facilita muito E esse aqui É de fator de proteção 50 Ele serve Tanto Pro corpo Quanto pro rosto Mas eu comprei Com a finalidade De passar no meu rosto Ele tem ácido hialurônico Na composição Ele é bem Acuoso Bem diferente Do que eu já estava Acostumada a usar Porque durante 5 anos Eu usei O Antelius Erlicium Da La Roche-Posay Só que eu já estava Ficando meio desanimada Com ele Porque Eu gostava dele Só que eu detestava Passar ele pra usar Maquiagem Gente Que eu sabia que era O certo a se fazer Antes de usar maquiagem Passar o protetor solar Mas eu achava Que o efeito Da maquiagem Não ficava legal Esse aqui Eu confesso Que eu ainda Não testei Com maquiagem Gente Justamente Por conta Da máscara Da pandemia Ó Tá vendo Ele é bem Acuoso Você tem que Dar uma agitada Nele E vocês vão ver Que ele é bem Leitosinho Afinal Seria estranho O nome é Perfect Milk E ele realmente É um leite Ele espalha Super bem Ele rende Bastante No começo Ele dá Esse efeito Assim meio Esbranquiçadinho E tem um cheiro De álcool Assim No começo Tá gente Mas que depois Ele some Completamente E assim Ele não é um protetor Que de cara Não sei se vai dar Pra vocês perceber Não é um protetor Que de cara Fica mate Tá Ele fica com Efeito bem siliconado Durante uns 5 minutos Aí depois a pele absorve E ela fica sequinha E gente Foi a melhor compra De protetor solar Que eu já fiz Até o momento Superou as minhas Expectativas Até com o do La Roche Posay Que ele era Bem sequinho Por isso que eu gostava Muito dele Mas ele deixava Desejar em outras áreas Justamente por essa Coisa assim Da maquiagem E também até Da duração Não achava que ele Durava super Já esse da Biore Eu acho que ele dura O dia inteiro Gente O dia inteirinho Mesmo E ele dá Esse efeito Primer no começo Porque como fica Siliconado Parece que ele cria Uma película Sobre a pele Dizem que os protetores Da Biore Só saem com Cleanse oil Eu não fiz isso Não fiz isso não Gente Eu lavei o meu rosto Normal Com sabonete normal E eu não senti Que entupiu os meus poros Afinal Se tivesse entupido Eu estaria pipocando Aqui de espinhas Eu tô com maquiagem Mas dá pra vocês Perceberem que minha pele Tá lisinha A maquiagem Ela não cobre textura Ela camufla A vermelhidão da espinha Dependendo da cobertura Do produto Mas ela não camufla A textura A textura continua E a gente fica Aparecendo choquito Então deu super certo Pra mim O que eu falei pra vocês Eu só ainda não testei Com maquiagem Mas por ele ser bem fluido Bem leitosinho Eu acredito que ele não vai Ficar brigando Com a textura da base Seja ela um pouco mais seca Um pouco mais hidratante E é importante também Que a gente Faça o passo a passo Respeitando o tempo De absorção dos produtos Eu sei que é difícil Dar esse tempo assim Principalmente se você Trabalha fora De dar esses 5 minutinhos Assim pra esperar A pele absorver Mas é importante Porque aí o resultado Fica um pouco melhor Gostei bastante Gente Fora que eu acho Que o preço também Compensa muito Eu paguei 65 reais nele Se eu não me engano Não é o preço Dos mais baratos Mas em comparação Com o Air Lister Que eu paguei Quase 90 reais Ano passado Eu acho que o custo Benefício dele É muito melhor Dura muito na minha pele Não briga com a maquiagem Apesar de eu não ter testado Mas como ele fica Muito leve no rosto Então isso é quase certeza E fora o efeito Primer também Que ele tem Então pra mim Valeu muito Muito, muito A pena Gente Tem esse Tem o Que é só Milk mesmo E tem o Aquareach Mas eu acabei optando Por esse daqui Porque ele vinha Mais ml Que os outros E além de vir Mais ml Que os outros dois Ele tava mais barato Que os outros dois Então valeu super a pena Essa comprinha aqui Tá gente Lembrando que Pele é pele Tá Em mim deu super certo Mas pode ser que Como ele não dá Essa sensação de efeito Mate logo de cara Talvez tem gente Que não goste E acha que ele É um produto mega oleoso Mas ele não é Você tem que esperar Ele absorver Que você vai sentir Que o sensorial dele Depois ele fica Bem sequinho E o último Produtinho de skin care Bala eu comprei ele Eu já considero pagas Eu comprei ele Nesse último final de semana Porque eu tava doidinha Pra testar Depois eu ouvi falar Muito bem Que é o BT Aqua Hidra Antipoluição É o Elixir Facial Que a Bruna lançou Esse ano Além desse Ela lançou um Que é o BT Lavander Mas eu acabei optando Por esse daqui Que ele tem ativos Mais hidratantes E fora também tem Essa questão Da antipoluição Então ele é um produto Que tem algas Narinhas na composição Tem o Panthenol Tem vitamina B5 Ácido hialurônico Ele tem uma textura De gelzinho Tá gente O aplicador dele É assim ó Não sei se vocês vão conseguir Perceber Ó Eu só tive Por ele ser em gel Eu tenho um pouco De dificuldade De pegar produto Assim da embalagem Ó Mas ele tem a textura Assim firminha Ó Conforme você vai Espalhando Ele deixa esse vício Assim na pele Mas que depois A pele absorve Tá gente Mas forma Aquele efeito Meio grudinho Que eu acho Também Excelente Como Pré maquiagem Sabe Também dá pra usar Como primer E a Bruna Acho que tem Outros 3 Elixir Que é um VT Mermaid Que é detox Que é pra pele oleosa E tem um lavender Mas acabei me Me coçando mais Pra comprar Esse daqui Justamente por conta Do ácido hialurônico E por ter muitos Agentes Hidratantes Que eu acho Que é super essencial Pra minha pele Nesse momento Eu tenho 31 anos Vocês queiram me dar Essa idade ou não O cheirinho É bem suave E eu gostei bastante Tá sendo muito bacana Pra usar todo dia Tá gente Então Vale muito a pena Eu paguei 53,50 Se eu não me engano Normal Tá super na faixa De preços Dos produtos Da Bruna Tá gente Pra quem tá Acostumado a comprar Então tá super aprovado Eu super recomendo Serve pra todos Os tipos de pele Tá gente Só quem tem a pele Assim muito Muito seca Talvez não seja O suficiente Tá Mas pras outras Peles assim Ok Então Quem tem a pele Muito seca Pode usar ele Em conjunto Com outro Hidratante Pra poder potencializar Mais ainda Até porque Ele é bacana Por conta Dessa questão De ele ser Antipoluição E por último Mas não menos importante Os produtinhos de cabelo Que também não foram muitos Tá gente Tem três produtos aqui Nem são máscara Dois xampus E um condicionador Eu vou começar Com esse xampu aqui Que quando eu vi Na farmácia Eu achei ele muito bonito A embalagem Me chamou super atenção É da Monange Vocês sabem muito Que eu gosto Dos produtos de cabelo Da Monange Eu fiquei devendo Resenha de um Que eu acabei nem fazendo Outra vez Eu prometi Prometi Acabei nem fazendo Mas esse daqui É o Agenda Capilar É meu xampu Agenda Capilar Sei lá Ele tem extrato de bambu E complexo multivitamínico Então ele é um pré-pratamento capilar Que repõe as vitaminas Aí tá aqui Lave e misture o creme Com o finalizador Eu achei o creme Mas eu não achei o finalizador Tá O creme eu não comprei Porque eu fiquei mais interessada No xampu mesmo Não sei porquê Ele vem com 250ml Eu não sei se é a mesma quantidade Dos xampus Normal da Monange Mas assim gente Diz aqui que ele prepara Os seus para o tratamento Nutre até a segunda camada Ajuda a repor as vitaminas Os cabelos E cabelos livres de sal Mas ele é um xampu Com sulfato Tá Não é liberado Lopu E assim Eu não Não amei Mas também não odiei Achei ele Ok Aquele xampu Rosinha lá Que eu mostrei pra vocês Que eu esqueci o nome Eu vou deixar O nome aqui na tela Pra vocês Eu acho que ele é um pouco melhor Ele é mais hidratante Eu até sinto um Q De nutrição com ele Já esse aqui Eu achei o efeito dele Mais limpante Do que hidratante Ou nutritivo E olha que ele diz aqui Que nutre até a segunda camada Pode ser porque ele tem Essa coisa assim De preparar o cabelo Pro tratamento Acredito que sim Mas Eu paguei mais caro Paguei 10 reais Um pouco mais caro Que os xampus comuns Da própria marca Mas não achei ele tudo isso Tá Então assim Não odiei Mas também não amei Não Cai de amores E por último Mas não menos importante Eu comprei essa linha Nativa Spa Rosé Gente Que é o xampu E o condicionador A linha também tem a máscara Mas eu acabei não comprando a máscara Quise primeiro testar o xampu E o condicionador Eu paguei na promoção Acho que 65 reais Nos dois Não é muito barato Vocês já sabem E assim gente Vai ter resenha Vai sair semana que vem No canal Então já mais motivo Pra vocês me acompanharem E ficarem sabendo Se eu realmente gostei Ou não desse produto Que eu posso dizer É Até vai Mas Assim Saber se eu realmente Amei esses produtos Vocês conferem Na semana que vem Bom gente Então foram esses Os produtinhos de skin care Cabelo Unha Balm Labial Que eu andei Testando durante Essa minha ausência Aí no youtube O resto Vocês vão saber Se eu realmente amei Durante os próximos vídeos A maquiagem Vocês conferem No próximo vídeo E semana que vem Tenho um detalhe Com esse Nativa Spa Rosé Que eu sei que vocês vão amar Toda vez que eu posto Alguma coisa assim Da linha Nativa Spa Do Boticário Vocês curtem bastante Tem bastante engajamento Tem bastante envolvimento De vocês Então se você é novo Ou nova por aqui Se inscreve aqui no canal Pra me ajudar Deixa o seu like também Porque ajuda muito No engajamento do canal E me segue lá no Instagram Que é o Arroba Catrancoso Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau